Música 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 Gente passando no canal para mais um vlog informativo do dia Passando para informar a vocês sobre os novos conteúdos do canal Data e hora que eles vão ser publicados Sendo que o nosso canal tem vídeo novo hoje Todos os dias às 4 horas da tarde vocês assistem um conteúdo novo E pela manhã já fica sabendo né Os novos conteúdos, data e hora que eles vão ser publicados Eu estou vindo com a receita gente, olha isso aqui Um sabão líquido mega cremoso para as roupas Já vai deixar as roupas super perfumadas Olha isso aqui Entrou um sabonete nessa receita e deixou ele nesse formato Sem barba, sem gosme, sem nada Mas é aquele sabonete, aquele sabão usando sabonete assim Muito, muito, muito perfumado mesmo De repente se vocês não tiverem amaciantes para colocar na roupa Já vai ficar mega perfumado Vão se apaixonar por esse sabão E ele vai ser publicado gente Olha isso aqui Dia 6 de outubro às 4 horas da tarde Mas no momento em que ele entrar no ar A gente tem um cuidado de voltar aqui Colocar o link da receita para vocês Fixado no topo nos comentários É só ir para a descrição e clicar lá Que o link vai estar aí Os vlogs do canal não rodam aleatório Tudo que a gente mostra aqui Pode ir na descrição que o link está lá É só clicar e já vai para a receita Tá, desse sabão maravilhoso Vocês vão se apaixonar principalmente Os que não mexem com soda A maioria não mexe Fala, Vânia eu não mexo Eu tenho alergia a soda Então vai poder fazer esse sabão aqui Para a economia doméstica Ou para vender, né De repente se você está fazendo para vender Pode fazer hoje e vender amanhã Olha isso aqui Olha o quanto que ele fica gente Mega, mega cremoso E sem baba Limpando muito, muito mesmo Ele está mostrando gente Ele como eu falei Já sabem a data Anotem aí, né Todo mundo que segue o canal Já fica Vânia eu já anotei Porque o mesmo título do vlog É do vídeo Só que se vocês prestarem atenção Os vlogs tem a data Que o vídeo vai ser publicado Datado lá na frente As pastas de clorativo sonho Para pessoas também Que não mexem com soda A gente faz hoje e vende amanhã Com os corantes do site MVM Quem parceria com o canal Nem soda, nem clorativa Abaixa as cores Olha esse aqui Essa aqui eu já estou usando ela Olha isso De borra de café Sonho Essa aqui não entrou álcool Essa não entrou E essa entrou álcool Vou mostrar aqui para vocês Os sabonetes Olha que lindo Esse sabonete aqui Usando a base branca Gente De amido de milho Olha aqui Os sabonetes viraram Tijolo Essa base Não entra água Em momento algum E faz sabonetes Dos sons Estão aqui Prontos para serem Plastificados Outra receita Também de sabonetes Olha que lindo Usando as forminhas Do site MVM Quem parceria Vocês sabem Qualquer vídeo do canal Que vocês entrarem Tem um link do site Hoje ele abrange Todos os produtos No ramo da saboaria Forma de silicone Forminha para personalizar O sabão Que a gente usa aqui no canal Gente Todas essas forminhas É de 100 a 110 gramas Os sabonetes Não são pequenos Viu São enormes Olha isso É lindo Gente Maravilhoso Sendo que tem A soda cálcica Sal As panelinhas Corretas Tem todos os produtinhos Que o sabonete Precisa Fala Bona Eu preciso desse produto Para fazer os sabões Lá tem Os porantes Profissional Que eu usei aqui Olha esse aqui Esse é do sabonete Que eu mostrei Para vocês Agora Do branco Então é sonho Gente Dá muito like No vlogão Compartilha bastante Nas redes sociais Do canal Todos os links Nas redes sociais Estão aqui na descrição Mais abençoados Fiquem com Deus